E aí galera, Alexandre Leps aqui, bom dia pra vocês, acabou de sair nessa madrugada um novo trailer que é a introdução da história de Monster Hunter Stories 2, então eu decidi assistir pela primeira vez juntamente com vocês aqui, a gente vai conferir juntos, depois fazemos um bate-papo rápido aí porque também é um jogo que eu estou aguardando muito, ele vai ser lançado em julho tá com a cara muito boa e eu pretendo trazer conteúdo sobre o game aqui também, tá bom pessoal? Lembra aí, quem quiser acompanhar nossas lives lá na Twitch, só seguir LepsTV, link está na descrição assim como os demais canais também, tem um link aí e o nosso Discord também, não deixe de conferir, beleza? Vamos lá pessoal! Primeira vez que eu estou assistindo o trailer, hein? Um festival está rolando no velarejo Uma luz ilumina os céus e os Rathalos começam a desaparecer O que pode significar isso? Red é o avô do nosso personagem que vamos controlar, né? A gente conhece Hiena Nossa, esse jogo está lindo demais, meus amigos, que isso gente Que coisa mais linda, cara Rathalos irá te guiar Ah, foi a frase dita pelo avô, né? Que trailer lindo, gente Credo Você passa por altos e baixos e finalmente o ovo vai chocar, né? O pobre do Rathalos nasceu com as asas deformadas, né? Ele não consegue voar Esse é o Rathalos que trará a ruína ao mundo Quando as asas se abrirem, os desastres cairão sobre a terra Uma profecia, né? Onde vai o seu cinturão te levar? Para a esperança ou o terror? O seu destino se espera Caraca, velho, essa música está muito boa Ele despertou o poder dele ali no final Aparentemente, foi, né? Muito lindo, né? Aí a gente já viu o que a gente já viu, né? Que é O crossover com o Monster Hunter Rise e tal Você pode receber isso associado aos seus dados Salvos em Monster Hunter Rise 9 de julho, o lançamento Estamos há o que aí? Um mês e pouquinho, né? Um mês e 20 dias, por aí? Não, deixa eu ver Dia 20 de junho É, mais ou menos, acho que um mês e 20 dias aí Para o lançamento Desse game, meus amigos O que vocês acharam da história? Vou deixar passando aí de fundo novamente Para a gente dar uma segunda olhadinha A gente vai dando umas pausinhas e conversando, né? Cara, tá, 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 tá muito bonito Tô gostando muito, né? Olha só, velho Como tá bem desenhado os ratalos, né? Como a arte tá bonita desse jogo Aí Os detalhes, né? Você vê de uma perspectiva diferente do jogo tradicional Basicamente os riders, pra quem não tá ligado Eles são diferentes dos hunters, né? Então ele vai começar a sua jornada como rider Os riders, basicamente, eles só caçam monstros Por causa de subsistência mesmo Quando é necessário, sabe? A cultura deles é de fazer amizade com os monstros, né? Eles são chamados de monstros Os monstros No Monster Hunter Stories, né? Esses monstros que você consegue fazer amizades e tudo, né? Então Existe até uma briga com os hunters Por conta disso Riders e hunters Não se dão muito bem Pelo que eu entendi nesse jogo Eles vão até se juntar de alguma forma Ou vão cooperar com os outros Os hunters e os riders, né? Mas ainda não sabemos exatamente como Aparentemente o Ratalos Que é esse Ratalos mais velho Ele... Não sei se tava acontecendo Esse evento que rolou aí De pano de fundo Que rolou aquela luz vermelha Durante o ritual Que tá afetando todos os Ratalos Os Ratalos começaram A fugir, né? Aparentemente Esse Ratalos aí Ou ele já estava Prestes a morrer Ou esse evento da luz Afetou ele também E antes de fugir Juntamente com os demais Ratalos Aparentemente ele deixa Um ovo com a Ena E pede a ela pra proteger, né? Que é essa Wyveria E aí E aí E aí eles se tornam amigos, né? A Ena E o nosso personagem Que eu não sei o nome dele Só sei que ele é sobrinho do Hedge Que era o Raider Ancião do vilarejo, né? Que protegeu o vilarejo Inclusive Se eu não me engano Aquele Ratalos lá Era protetor também, né? Você recebe a pedra de afinidade A pedra de afinidade É o que te ajuda, né? A ter essa ligação Essa afinidade Com os monstres Que são os monstros Que se tornam amigos Ratalos Ratalos irá te guiar Coloca entre aspas Meio que Foi uma frase do avô dele, né? Dizendo em algum momento No passado, né? As palavras de Red ganham vida Ao iniciar sua aventura Eles vão sempre levando o ovinho ali, né? Passa por alto Se baixa Enfim, o ovo está prestes a chocar Pelo visto Esse ovo vai chocar Depois que a gente já tiver Jogado um pouco da história, né? Eu acho que vai ser muito carismático, cara Eu acho que vai ser muito carismático Porque eu acho que eles vão trabalhar um pouco Essa ligação do menino com o Ratalos Meio que Doente, de certa forma, né? Porque ele não consegue voar Então ele vai ser meio dependente, né? Quando as asas se abrirem Desastres cairão sobre a terra Ou seja Essa profecia já parece ser coisa antiga E aparentemente Agora esse Ratalos é o da profecia Obviamente todo mundo do vilarejo Não vai apoiar que ele cuide desse Ratalos, né? A amizade dele Olha o tamanho dele, cara Que legal Que a gente já vê ele maior, né? E a asa dele preta, né? Não sei É como se fosse uma Maldição Alguma coisa na asa dele Teu destino te aguarda Nossa senhora Essa trilha sonora Padrão Monster Hunter, né, cara? Muito boa mesmo Olha lá A asa dele Começa a brilhar, né? Olho vermelho Do mal Aí finaliza, né? Deixa a gente curioso Bom demais, meus amigos Bom demais Eu espero que vocês Dêem uma oportunidade Para esse jogo também, né? Pelo que eu estava dando uma olhada Aqui no site, ó Ele vai ter modo PVP, né? Foi mostrado isso no Twitter Vai ter um modo PVP Batalha mesmo Entre jogadores Eu estava vendo aqui Que vai ter até 4 jogadores, né? Imaginei que fosse 2 jogadores só Não sei como é que vai funcionar isso De jogar até 4 pessoas Juntos A campanha aí Mas É isso aqui, ó Só para confirmar para vocês Que eu estou vendo Realmente Monster Hunter Stories 2 Tá vendo? 4 jogadores, né? E É claro Nosso bom e velho português Confirmado Assim como No Monster Hunter Rise Legal isso, né? De Poder jogar com várias pessoas E esse PVP Vamos torcer para ser divertido também Dependendo Pode dar uma sobrevida ao jogo Tipo Na pegada de Pokémon, né? Pokémon tem um PVP legal também Batalhas com os amigos E tudo mais É isso então, meus amigos Esse foi o vídeo aí Para a gente conferir junto Monster Hunter Stories 2 História bacana Pelo menos Eu estou bastante curioso aí Com o game Um game muito lindo, né? Já vai preencher bem essa Essa lacuna ali De julho E no próximo vídeo aí Fiquem ligados Ative o sininho do canal Daqui a pouquinho Eu vou lançar outro vídeo aí Para a gente falar Do update 3.0 De Monster Hunter Rise Beleza? Deixe aí seus comentários Sobre Monster Hunter Stories 2 O que você está achando Pretende jogar Não esquece de avaliar o vídeo Se puder compartilhar Ajuda demais também Se você quiser apoiar O nosso canal Lá no Twitch Você pode ser sub Ou membro Aqui você vai estar Apoiando esse conteúdo Beleza? Muito obrigado Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e Fui!